Cada notificação dessa que você está vendo é dinheiro entrando na conta. Já imaginou ganhar dinheiro dessa forma todos os dias? Você sabia que esse dinheiro poderia ser seu? Sabia que essas notificações, elas poderiam estar chegando no teu celular todos os dias? E todos os dias você poderia ganhar dinheiro pela internet? Dar um conforto melhor pra tua família? Realizar todos os seus sonhos? Ou até mesmo sair desse desemprego, dessa situação difícil que você enfrenta? Mas o mais legal, que não é só eu que estou ganhando dinheiro todos os dias. Veja também como outras pessoas estão ganhando dinheiro todos os dias, fazendo exatamente o que eu faço. Eu vou deixar uma aula gratuita, exatamente essa que você está vendo aqui embaixo desse vídeo. Mas essa aula não ficará no ar por muito tempo. Nesse vídeo de hoje eu vou revelar pra você um método pra você usar a internet assistindo vídeos e ao mesmo tempo ganhar enquanto você assiste vídeos. Método esse que já é sucesso fora do Brasil e muita gente está ganhando dinheiro na internet sem nem mesmo precisar aparecer, sem mostrar literalmente nada do seu rosto. O incrível dessa estratégia é que você ganha em dólar. O mais legal de tudo que o dólar hoje, ele vale 5 vezes mais que o real. Só pra você ter uma ideia, suponhamos que você ganhe 10 dólares, se representa 50 reais no teu bolso. Se você ganhou 100 dólares, significa que você ganha 500 reais. E saiba que é totalmente possível você faturar 500 reais por dia, fazendo o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, um verdadeiro passo a passo. Então vem comigo, eu vou te entregar o passo a passo. Clique a clique. Desde o processo da criação ali pra você entender como funciona o método, até você sacar o teu dinheiro pra tua conta Paypal. Meu nome é Vinícius Vieira, seja muito bem-vindo ao canal. Eu já tenho que te dar um alerta nesse vídeo, porque isso aqui é um verdadeiro passo a passo. Então eu já tenho que te adiantar que não adianta você pular etapas pra acelerar o processo. Se você pular etapas, a estratégia não vai funcionar e você automaticamente vai perder seu tempo. Eu já vou começar esse vídeo te dando um presente que vai fazer todo sentido na hora de você usar essa estratégia pra potencializar os teus resultados, pra você ganhar até muito mais do que 500 reais com essa estratégia. Eu vou te entregar o meu postador de grupos do Facebook, a versão vitalícia. E a missão pra você ganhar o postador é apenas você tá inscrito aqui no canal, deixar o teu like, ativar o sininho e comentar aqui nesse vídeo. Como ganhar dinheiro na internet. Você vai entrar também para o grupo do Telegram, que o link está na descrição. Então vamos ao primeiro passo da estratégia. Você vai precisar, primeiro passo a YouTube, sem acesso ao YouTube. Tudo que eu tô te mostrando aqui pelo computador, serve também pelo celular, tá bom? Tudo que eu tô te mostrando aqui. Então vamos lá. Você vai digitar aí na primeira estratégia, que é o YouTube, você vai digitar curiosidades. Essa opção aqui. Aí você vai vir aqui em filtros, nessa opçãozinha. Aí você vai na opção aqui, ó, contagem de visualizações. O nosso objetivo aqui é pegar os vídeos virais pra fazer parte dessa estratégia. Se permita entender pra você realmente colocar em prática, detalhe por detalhe, que você vai ver que no final vai fazer todo sentido. Olha aqui, ó. Esse vídeo de curiosidade teve 27 milhões de visualizações, 25 milhões, 19 milhões, 13 milhões, 12 milhões. E aí o que é que nós vamos fazer? Nosso objetivo aqui com esse vídeo é chamar atenção pras pessoas clicarem no teu link. Então vamos ver aqui. Eu acho melhor esse aqui, ó, 11 milhões de visualizações, curiosidade sobre tubarões. Então, você clica com, você abre o vídeo. Pronto, você abre o vídeo ou você copia a URL ou você clica com o botão direito e vai aqui. Ou você vai nessa opção de compartilhar e copia o link. Agora, você abre esse outro site. Você vai vir nesse site aqui, ó, que é pra nós baixarmos a thumbnail, a capa daquele vídeo lá que nós acabamos de ver, tá bom? Então, você não vai precisar baixar vídeo. Você vai aqui, ó, você cola aquela URL aqui e clica em download aqui. Você clica nessa opçãozinha aqui, até ele abrir a capa. E eu vou deixar também esse outro site aqui, ó. Você vai cola a URL e já abriu, tá vendo? O nosso objetivo é baixar essa capa aqui do vídeo pra despertar o interesse. Então, vamos salvar essa capa aqui na pasta de download. Tá vendo? O outro site também já abriu. Pra baixar, é só você clicar com o botão direito, clicar salvar como e baixar em alguma pasta do teu computador ou do teu celular. Correto? Fechou? Agora, o próximo passo é você vir nesse outro site. Eu vou deixar, fica tranquilo. Eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição pra você facilitar, achar os sites aí, tá bom? Canva.com Você vai fazer um cadastro gratuito aí, rapidão. Feito o cadastro, você vai aqui nessa opção criar design no canto direito superior e digita ali a opção a medida de 1080x1920. Você clica em criar e agora você vai ver como colocar a estratégia em prática. O que que nós vamos fazer? Lembra daquela imagem lá? Nós vamos fazer o upload dela aqui, ó. Eu já fiz o upload, mas seria você fazer assim, ó. Clica aqui, procura ela lá, joga ela pra tua área de membros aqui do Canva. E aí você clica, dá dois cliques nela e já pulou pra cá, tá vendo? Aí você clica aqui e arrasta no cantinho. E arrasta e você centraliza ela aqui, ó. Pronto, já tá centralizado. Aí esse fundo branco aqui, eu quero mudar ele pra um azulzinho. Então você vai aqui, você coloca lá um fundo, quer colocar um fundo, você vai e escolhe aqui, ó, fundo. Aí você clica, ele muda, tá vendo? Agora eu quero colocar um texto aqui. O meu objetivo aqui é despertar o endereço pras pessoas clicarem. Então eu vou aqui em texto no canto esquerdo. Aí eu vou colocar esse texto aqui, ó. Aí nós vamos jogar ele pra cima aqui. E aí você pode aumentar o tamanho que você achar que der. Aí você coloca assim. Não veja isso. Eu vou mudar a cor desse texto. Eu selecionei aqui, eu clico aqui e mudo pra branco. Eu acho que destaca mais, né? É, eu acho que sim. E aí eu posso aumentar ele aqui, o meu objetivo. E aí você pode aumentar ele aqui, clicar e arrastar. Eu vou colocar outro texto aqui embaixo pra chamar mais atenção ainda. Então eu copio esse texto. Seleciona aquele texto lá de cima pra facilitar. Copio e colo. Clico nele aqui e arrasto. Eu vou diminuir essa letra. Vou colocar aqui uns 60 pra ficar mais fácil o manuseio aqui. E agora você vai ver o que vai acontecer, galera. Presta muita atenção pra você entender como funciona a estratégia. Aí eu digitei aqui, ó. Você não vai acreditar no que aconteceu com esse mergulhador. Então já vai despertar curiosidade. Aqui eu tô dizendo pra pessoa não clicar. Uai, como assim não clicar? E quanto mais você fala pra pessoa não fazer, aí ela desperta a curiosidade. Ela vai querer saber o porquê que você não quer aquela clique. Aí você ainda coloca. Você não vai acreditar no que aconteceu com esse mergulhador. Agora nós vamos colocar aqui um botãozinho de play. Você vai aqui, ó, em elementos no canto esquerdo. E nós vamos digitar aqui, ó, play. Ele vai aparecer os botões de play. Vou pegar esse aqui, ó. E aí eu vou mudar quando ele tá selecionado. Já eu mudo pra vermelho. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a opacidade desse botão. Você vai aqui no canto superior direito. E aí você baixa aqui, ó, opacidade pra cima. Assimilar um botão de play mesmo de um vídeo. Pronto. Já está prontinho a nossa estratégia. O que eu vou fazer agora? Clico aqui em baixar aqui na em cima, no canto superior direito. Baixar. Nós vamos baixar ela pro meu computador. E eu já vou te mostrar aonde entra o pulo do gato da estratégia. Eu vou colocar aqui, ó, banner da estratégia. Eu vou salvar. Pronto. Já baixei aqui pra minha pasta de download também. Ela tá aqui, ó. O banner já está prontinho aqui. Muito bem. Agora nós vamos iniciar a estratégia. Aplicar ela. Colocar em prática. Colocar em ação pra começar a colocar dinheiro no bolso. Você vai clicar nesse site aqui. Também está na descrição. Esse site, galera, funciona da seguinte forma. Você vai ganhar dinheiro toda vez que as pessoas clicarem no teu link. E você vai entender agora como colocar em prática. Você vai cadastrar aí. É muito simples esse site. Você traduz para o português. Aqui tem a opção de você colocar no idioma português do Brasil. Fica muito fácil. Você clica aqui em registro. Você faz a tua conta. Eu recomendo você fazer uma conta com o Gmail. É muito mais rápido pra você se registrar. Beleza? Eu já fiz isso pra adiantar o vídeo pra vocês. O link vai estar abaixo também pra você se cadastrar. Eu vou logar na minha conta e já vou mostrar a estratégia em prática. Como ganhar assistindo vídeos. Mas as pessoas que vão assistir o vídeo que você vai colocar na exposição dela. E eu vou te mostrar como funciona. Como eu já fiz o meu cadastro, eu vou clicar em logar. E olha aqui, ó. Ele tá te mostrando aqui que ele é um encurtador de link. O que nós vamos fazer? Esse site aqui, ele é um encurtador de link. E ele vai pagar pra você toda vez que as pessoas clicarem no link que tu divulgou. E eu vou te entregar uma ferramenta que vai potencializar a forma de você ganhar dinheiro aqui. Porque você vai botar esse link pra divulgar no automático, sem você precisar ficar na frente do celular ou do seu computador. Vem aqui. A próxima estratégia é pegar aquele link do vídeo lá. Que nós havíamos baixado a capa, lembra? O vídeo é esse aqui, ó. Então, nós vamos fazer esse aqui. Copia a URL. Nós vamos voltar lá no site. O encurtador de links. E aqui no canto superior esquerdo. Clique em encurtar. E você vai colar o link do site aqui. Do vídeo aqui. Aí você clica em encurtar. Pronto, o link já está encurtado. Esse aqui, ó. Esse é o link. Você copia ou você clica aqui na opção copia. Pronto, já estamos com a estratégia pronta. Agora é só divulgar essa estratégia para o maior número de pessoas possíveis. Como que eu vou divulgar, Viníci? Esse link, se eu sou uma pessoa só. Como é que eu vou atingir um número massivo de pessoas? Fica tranquilo que eu já preparei tudo. Vou te dar duas ferramentas para você fazer a divulgação em massa e ganhar de forma dobrada nesse site aqui. A única coisa que as pessoas precisam fazer é clicar nesse link e ser direcionada lá para aquele vídeo. Então, vamos lá. Eu vou te dar primeiro aqui o postador de grupos do Facebook. Eu já vou mostrar na prática aqui como você vai fazer isso. Eu copiei esse link aqui, beleza? Aí eu vou copiar num bloco de notas aqui. E o vídeo lá, nós vamos pegar o título do vídeo. Por exemplo, o título dele é Curiosidade sobre Tubarões. Então, eu já deixei pronto aqui. Eu acrescentei, imprimentei aqui, desperta ainda mais a curiosidade da galera. Veja o que aconteceu com ele. Curiosidade sobre Tubarões. Então, nós vamos fazer isso aqui. Vamos usar a primeira estratégia de divulgação. O postador de grupos do Facebook. Então, ele está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em post. Vou clicar nessa segunda opção aqui e vou colar. Nós já deixamos ali o título, que vai ser publicado em grupos. E nós vamos colocar aqui uma capa. E a capa qual é? Aquela que nós fizemos agora há pouco, lá no Canva. E olha o que vai acontecer, galera. Eu vou clicar em adicionar post. E está aqui, ó. A capa já pronta para ser publicada. Vamos ver na prática? Eu vou clicar em adicionar. Lembrando que essa estratégia de divulgação, o postador de grupos, você coloca exclusivamente em grupos públicos, tá bom? Você entra em grupos públicos e começa a nacional postador ali para publicar automaticamente. E aqui, ó. Você pode fazer qualquer outra coisa no computador e o postador vai postar automaticamente o teu link. E qual é o segredo da estratégia? É que toda vez que alguém clicar nesse link, você vai ganhar dinheiro em dólar. Mas por que? Você deve estar se perguntando por que esse site, ele me paga por as pessoas clicarem. Galera, o site, ele ganha através de anúncios. Ele tem parceria com o Google, correto? Então, toda vez que a pessoa clicar nesse link aqui, na publicação que você fez lá no grupo do Facebook, vai aparecer, a primeira coisa, um anúncio para essa pessoa. Quando aparece um anúncio, ela só vai conseguir assistir o vídeo após esse anúncio. Então, automaticamente, o site ganha através desse anúncio, quando a pessoa assiste aquele anúncio. E aí, consequentemente, ele vai ter condições de pagar para você. Isso é automático. A pessoa clicou, a primeira coisa que aparece é um anúncio para ela. Na sequência, ela assiste o vídeo. Entendeu? E aí, você imagina, você publicando em 100, 50 a 100 grupos por dia. Qual é a probabilidade? A probabilidade das pessoas clicarem. Ainda mais publicando um conteúdo de curiosidade. O ser humano é muito curioso. Então, pensa fora da caixa e entenda a estratégia para você ver que dá sim para ganhar uma grana significativa. A segunda forma de divulgação, que você pode usar as duas até, é essa aqui, é o Pinterest. Só para você ter uma ideia, como essa estratégia dá certo mesmo, galera, eu vou aqui no feed. Só para você ver. Aqui no feed, vai aparecer algumas coisas. Por exemplo, esse cara aqui, eu estou divulgando o vídeo do canal dele. Entendeu? Cliquei. E se eu clicar aqui em cima, olha para onde vai. Para o canal do YouTube dele. Você entendeu? Essa é o... Esse é o valor da estratégia. Olha quantas visualizações o cara teve no canal dele. 18 mil visualizações. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a estratégia aqui. Aqui. Cria a tua conta aí no Pinterest. Você cria gratuitamente. Não precisa pagar. E você vai aqui em opção criar. Criar pin. Depois que você tiver feito a tua conta. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aquele título. Nós copiamos ali. Nós vamos fazer isso aqui. Copia. E vem aqui no título e cola. Beleza? Aqui você coloca na descrição a mesma coisa. Você pode colocar uma hashtag aqui, ó. Curiosidade. Certo? Na hashtag aqui nós vamos colocar aquele bannerzinho que nós fizemos lá no Canva. E ele tá aqui. Você clica aqui em cima dessa flash. Ele abre a pasta de download lá e você clica duas vezes e cola. E aí você clica em publicar. E já está publicada. Se nós formos aqui, ó. Na página inicial. Vou aqui em pins que estão salvos. É o que eu acabei de publicar. Todos os pins. E olha aqui, ó. Cliquei aqui em cima. Se a pessoa clicar, ela vai ser direcionada para aquele link. E nós abrimos lá da estratégia que é esse. Ela vai assistir um anúncio. Automaticamente você ganha dinheiro aqui. Aqui vai mostrar aqui embaixo os valores que você vai ganhar. Consequentemente, ela vai ver o anúncio e depois ela vai assistir o vídeo. E você vai faturar toda vez que ela clicar. Outro detalhe nesse site aqui que você pode ganhar também com o link de referência. Você pode fazer essa mesma estratégia usando o teu link de referência, entendeu? O link de indicação. Aí você ganha tanto pelas pessoas clicando, bem como toda vez que entrar alguém através do teu link de convite. E aí você clica em referência. Esse aqui é o teu link de convite. Você pode seguir essa estratégia da mesma forma. E se você tem blog ou algo similar, você pode copiar esses banners e colocar lá nos banner, né? Onde no lugar específico do teu blog, pra você também poder faturar. Aí pra você retirar o teu dinheiro, você vai aqui na opção retirada aqui na coluna à esquerda. E você vai ver aqui que precisa cadastrar tua conta Paypal. Você vai ver que é a fim de receber seus pagamentos. Você precisa preencher o método de ID de pagamento. Aí você clica aqui, ó. Clicou aqui. Ele se direcionou pra cá, onde você vai preencher os dados da tua conta Paypal. O e-mail da conta Paypal você coloca aqui, pra que você possa ganhar. E a retirada mínima, galera, no Paypal é 5 dólares, ó. Olha que interessante. 5 dólares hoje é 25 reais. Então eu te mostrei duas formas de você divulgar o teu link nessa estratégia. Pega a criatividade. Se você tem tempo, você usa as duas formas. Você tem a oportunidade de ganhar o postador de grupo do Facebook. E eu já te falei o que precisa ser feito pra você ganhar o postador. Beleza? Que são as missões de se cadastrar aqui no... Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentar. Eu quero como ganhar dinheiro na internet. E você compartilha esse vídeo com 10 amigos no WhatsApp. Manda pra gente de tudo. Você recebe o postador de grupos vitalício do Facebook. E eu tô te entregando duas ferramentas fantásticas pra você potencializar a tua forma de ganhar dinheiro. Então, meu amigo, não perca tempo. Use essa estratégia pra você ganhar dinheiro sem precisar aparecer, sem precisar gravar vídeo. E você simplesmente vai colocar a mão na massa no sentido de fazer essa estratégia apenas uma única vez. E depois usar o Pinterest e usar o postador do Facebook pra espalhar o teu link de convite. Ou o teu link da estratégia desse site pra que você possa faturar e receber pelo Paypal. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.